Vamos cortar nossa turno, a gente tá quase chorando O que é isso? Que presente! Bom dia, ou boa noite, eu não sei nem como começar esse vídeo pra vocês O fato é que o vlog de hoje vai ser muito especial porque temos show do Coldplay De graça! Calma, vou explicar isso aqui Pra quem me acompanha há um tempinho, sabe que eu sou muito fã de Coldplay Muito fã Tenho tatuagem, sabe, fã que faria loucuras mesmo Que é o que eu tô fazendo agora Acordando duas da manhã pra ver os bonitos Inclusive, me contem aí nos comentários por quem que vocês acordariam duas da manhã Algum artista Porque depois de hoje eu fiquei tentando fazer uma lista E não me veio mais ninguém à mente Em junho de 2022, quando eu e Renan chegamos aqui em Nova York Que a gente literalmente tinha acabado de chegar, que a gente chegou em abril O Renan me surpreendeu com o ingresso de um show deles E foi um dos dias mais felizes na minha vida, com certeza Porque o show do Coldplay é uma experiência Até quem não é muito fã, ama demais Porque realmente é uma experiência, sabe, é algo que você conta pra sua vida Tipo, cara, fui no show do Coldplay porque é mágico E foi um sonho realizado Mas desde então eu fiquei ainda mais fã e falei Quero ir no show deles de novo Quando terei essa oportunidade? Terei essa oportunidade em outubro de 2024 Eles anunciaram o show gratuito aqui faz um mês Eu vou fazer uma make bem básica Por quê? Eu vou ficar com maquiagem o dia inteiro hoje Que é um negócio que eu não gosto de fazer Porque logo depois do show eu já trabalho E porque também eu acho que eu vou chorar levemente Então... Enfim, como eu ia dizendo pra vocês, amigos Acontece uma série de shows gratuitos Nessa época de verão, outono Inclusive eu acho que o Coldplay de hoje vai ser o último show gratuito No intervalo de um jornal matinal Por isso que é muito cedo Aí o evento, eles distribuem ingressos gratuitamente Pra garantir que pessoas consigam entrar no evento Já que o espaço é muito limitado Vocês vão ver que o espaço é muito pequenininho Eu tentei esse ingresso Renan tentou esse ingresso Os meus amigos tentaram E ninguém conseguiu Se eu tivesse conseguido esse ingresso Eu teria que chegar lá umas 5 da manhã Mas como eu não consegui Eu tô me programando pra chegar lá às 3 Pra não dar margem de erro que eu não vou conseguir entrar Porque mesmo sem ingresso você consegue entrar Você fica numa fila diferente lá, enfim Então, é isso Torçam por mim Renan tá indo comigo até o metrô Uh, tá frio 13 graus agora Eu acho que eu nunca peguei metrô nesse horário Eu tava animada pra ver como seria Mas ó, tá bem vazio Tem uma pessoa sentada lá Tem um cara ali Bem vazio Os metrôs aqui, eles funcionam 24 horas Então, sempre vai ter gente Independente do horário E eu tava falando pro Renan E eu tava até falando pro Renan agora Que cara, é tão seguro andar na rua de madrugada, sabe Principalmente aqui onde a gente tá morando agora Que é relativamente perto de Manhattan A gente mora perto de uma avenida comercial É muito seguro, muito seguro Isso é muito bizarro, assim, sabe? Tipo, quase não dá pra acreditar que dá pra andar com tanta segurança Às 3 horas da manhã Cheguei E eu acho que vai dar bom Porque tem pessoas aqui na fila Mas tem bem pouquinhas pessoas na minha frente E eu acho que vai rolar entrar Ai, tomara, tomara Amigos, seguinte Eu estava na fila errada Aquela fila que eu tava é pra quem conseguiu os ingressos Não tinha quase ninguém E a fila geral, pra quem veio tentar sorte Tá muito grande Tá pegando literalmente 3 quadras E as quadras aqui de Nova York são muito grandes Só pra vocês terem uma noção Tem gente que literalmente acampou aqui hoje E eu achando que eu era muito fã Putz, cara Eu não sei se vai rolar, amigos Porque o espaço é realmente muito pequeno E tem muita gente Muita gente Encontrei uma parceira de fila A Rô, ela é seguidora da Lê Da minha amiga E ela falou que... Ela perguntou pras primeiras pessoas que estão na fila Acampadas chegaram às 6 da tarde ontem Isso é louco Tem gente dormindo Olha, a fila tá andando Cuidado, cuidado Me ajuda a levantar Meu Deus, mulher Vem, vem A gente tá muito na esperança de conseguir entrar Hello A gente tá muito na esperança que ela deu uma andadinha agora E é isso Vamos lá, né? Vamos tentar Mandem energias positivas Por favor, é porque eu preciso compensar os 50 Que eu paguei pra chegar aqui Gente, ela veio de Jersey Pagou 50 dólares no Uber Vai dar certo Vai dar certo Oremos Agora são 140 E a gente continua na fila Pouco frio, graças a Deus Tá muito frio agora Gente, tem muita gente Muita gente A gente tá na esperança ainda De conseguir entrar Vamos ver Mas agora tá mais perto do que antes Né? Bem mais perto Mas vai começar a confusão já já Tá muito desorganizado lá atrás Tá muito desorganizado A galera que tava certinho na fila Eles tão mudando de lugar toda hora Olha o quanto de gente tem aí Aí a galera já se perdeu Olhem que confusão Olha isso A galera trancou a rua aqui atrás Caraca Tá muito desorganizado Pra vocês Presente Vamos contar nossa altura A gente tá quase chorando Eu tô chorando real Gente, a gente passou um aperto Ela passou mal A gente passou um aperto A organização do evento Tá uma porcaria Aí eu Que já vinha outras vezes Sabia que essa fila aqui Que não tem ninguém Eles distribuíam o Fan Pass Então a gente conseguiu o Fan Pass E a gente vai entrar Pra ver o Coldplay Estamos oficialmente No evento Meu Deus Amigos Eu quase não consigo acreditar Depois de tudo que a gente passou Pra estar aqui Mas agora a gente vai curtir Que vai ser muito incrível A turmite aqui A turmite Vamos, Galway Ok Ok Agora Estamos indo A 80% A 80% A 80% A 80% A 80% Aos Música Amigos, o que foi essas últimas horas, cara? Que loucura! Eu acabei de sair do show, já me despedi da galera, foi muito incrível curtir o show com eles. E o mais engraçado é que todo mundo se conheceu hoje na fila. E parecia que a gente já se conhecia há anos, foi uma conexão muito gostosa. O show, apesar deles não terem tocado nenhuma clássica, eles não tocaram Fifth You, eles não tocaram Yellow, não tocaram Silent. Foi muito incrível. Eles usaram esse show mais pra promover o novo álbum deles, que foi lançado no dia 3 de outubro, que tá muito legal. Inclusive eu tenho que escutar melhor as músicas depois. Mas foi isso, foi demais, foi uma experiência muito gostosa. Coldplay é minha banda preferida, eu me emociono muito com as músicas, me toca profundamente, eu não sei explicar. Mas ali com a galera, com as pessoas que a gente conheceu ali no show, todo mundo tem a mesma opinião sobre Coldplay, que as músicas deles tocam. Então é uma coisa um anime. E sabe o que é engraçado? Que a gente ficou muito aquele meme. Eu cheguei aqui 3 da manhã, os caras entraram e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Agora que a adrenalina passou, o sono tá batendo. Tô em busca de um café, porque eu trabalho daqui uma hora. Preciso tomar café, café. Bora lá, ver se a gente acha algum legal aqui perto. Peguei um láter quentinho. Gente, eu passei frio naquela fila, tá? Meu Deus, eu tava sonhando por alguma coisa quentinha na minha mão. Aí eu peguei também um croissant de chocolate. Tá muito quentinho. O croissant de chocolate desse café, ele é fora de série. Olha isso. Certeza que foi feito na hora. Nossa, que delícia. O legal desse café é que ele fica aglomerado a um prédio comercial. E a gente pode usufruir da área aqui de lazer. É muito gostoso. Tem umas poltronas bem confortáveis, sabe? Terminei meu café e eu confesso pra vocês que eu ficaria o dia inteiro nessa poltrona aqui, ó. Apenas existindo. Mas compromisso é compromisso. Eu já tô um pouco atrasada. Então eu tô indo pro trabalho agora. E daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Oi. Acabei de sair do trabalho, amigos. E cara, deixa eu contar pra vocês. A minha cliente, ela é americana. Ela nasceu e foi criada aqui em Nova York, no Queens, que é onde eu moro atualmente. E desde quando ela ficou sabendo que eu era brasileira, ela se interessou muito em saber mais sobre o Brasil. Sempre que eu tô lá, a cada 15 dias, ela me pergunta alguma coisa diferente, alguma coisa da cultura, sobre as cidades do Brasil, as cidades mais turísticas, sobre a culinária. Ela sempre se interessou muito e eu sempre achei muito legal, porque não é todo mundo que se interessa pelo Brasil. E ela sempre foi, tipo, muito assim, sabe? De saber como tudo funciona. Aí ela acabou de me falar que ela comprou uma passagem pra ela e pra família inteira passar o ano novo no Rio de Janeiro. Eu fiquei, tipo, ai, me leva! Eu sempre quis muito ver a queima de fogos em Copacabana. E eu já tinha falado pra ela que, tipo assim, é sensacional, mesmo sem ver. Eu já tinha falado pra ela que é sensacional, eu indiquei alguns vlogs de gringos indo pro Rio de Janeiro pra eles verem, né, alguém que fala a língua deles falando sobre o país, sobre a cidade. E eu fiquei muito feliz que ela vai visitar o Rio. Adorei! Já vou pedir pra ela me trazer muuuito chocolate shot. Vocês tão vendo, né, que a gente tá num bairro muito bonito agora. Upper West Side, que é definitivamente o meu bairro preferido aqui de Nova York. Aqui é, tipo assim, muito lindo. É muito filme. No outono fica mais lindo. A gente já tá no outono, só que as árvores ainda estão verdinhas. Daqui a pouco ele vai ficar, tipo assim... Cara, cena de filme. É como se a gente estivesse imersivo ali num filme da Sessão da Tarde. Eu vou voltar aqui quando tiver tudo amarelinho pra mostrar pra vocês. Porque o Central Park tá logo ali, então a gente pode fazer um tour completo por aqui. Eu vou amar. E uma curiosidade sobre esse bairro é que ele se tornou um dos bairros mais fotografados do mundo pela arquitetura, que é belíssima, e também por conta do Central Park, que é o lugar mais escolhido pra gravação de filmes. Se eu não me engano, foram gravados mais de 500 filmes no Central Park, além de séries. Então o Central Park ajuda muito a popularidade desse bairro. E eu simplesmente amo aqui. Eu me sinto num filme. Olha isso. Lindo, né? Antes da gente andar um pouquinho por aqui, deixa... Antes que eu me esqueça, mostrar o meu look pra vocês. Porque eu prometi, eu prometi que eu ia mostrar todo o vídeo. E promessa é dívida. Eu preciso falar pra vocês dessa bolsa. Preciso. Porque assim, essa bolsa é... Foi e é a minha primeira bolsa de marca. E quando eu mostrei ela pela primeira vez no vlog pra vocês, vocês comentaram muito, falando Ju, que marca que é, da onde é essa bolsa. Essa marca se chama Ted Blake. Eles são uma marca italiana, que é produzido aqui em Nova York. Então é uma marca novaiorquina italiana. A qualidade dessa bolsa é algo simplesmente impecável. O material, o brilho. Tanto a qualidade de dentro, quanto a qualidade de fora. Todo revestido de veludo, um veludo vermelho. A coisa mais linda do mundo. Essa bolsa aqui foi a minha escolha. Porque ela é muito versátil pro dia a dia. Eu que ando sempre com um monte de coisa, notebook pra lá e pra cá. Ela atende simplesmente todas as minhas necessidades. Tudo o que eu preciso. Além de ser, fala sério. Chique, né? E o melhor de tudo é que, tipo assim, eu tô muito feliz e tô me sentindo muito chique de ter conseguido um cupom de desconto pra vocês. O site inteiro da Ted Blake tá com promoção essa semana, mais o meu cupom de desconto que tá aqui na tela e também vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Pra vocês copiarem e ser mais fácil de vocês colarem lá no site, tá bom? Então aproveitem, amigos. Vocês querem investir numa bolsa que seja de muita qualidade e feita à mão. Ela é inteira feita à mão. O que deixa tudo ainda melhor. Aproveitem essa promoção e o cupom de desconto que eu tenho certeza que vocês vão amar. Assim como eu amo a minha primeira bolsa de qualidade. Pausa e alerta, doguinhos bonitinhos. Ah, meu Deus. Vamos dar um rolê por aqui então, como se vocês estivessem aqui comigo, passeando realmente pelo Upper West Side. E sabe o que eu tô mais feliz? Eu sou uma pessoa que, assim, gosto do verão. Mas pra mim, a temperatura perfeita, o que me deixa muito feliz, muito feliz, é essa temperatura de friozinho com sol. Cara, o dia hoje tá perfeito. Tá lindo. Eu até me esqueci que eu acordei de madrugada. E essa época do ano me lembra muito o meu aniversário, que é muito doido, né? Eu faço aniversário em dezembro e no Brasil eu era acostumada a comemorar o aniversário num calorzão. E agora já me adaptei totalmente a comemorar o aniversário no inverno. Então quando começa, assim, chegar o friozinho, eu já começo a sentir aquela sensação de, tipo assim, aniversário chegando. Eu não sei vocês, mas eu amo fazer aniversário. Ó, amigos, a Central Park atualmente tá sim. Tem algumas plantas começando a ficar da cor do outono. Olha isso, que coisa mais linda esse contraste, juro. O outono aqui nessa cidade é algo mágico e indescritível. Olha só, aquela ali também. Eu mal vejo a hora de ver como vai ficar isso aqui. E de mostrar pra vocês, cara. Vai ficar tudo dessa cor. Vocês imaginam? Que perfeição. Alerta, doguinhos fofinhos 2. Ah, meu Deus, tá de sapatinho. O Upper West Side é um bairro predominantemente de pessoas mais velhas. Aqui é bem normal você ver pessoas mais velhas andando na rua. Dá pra reparar isso bem, sabe? E também é um bairro predominantemente de pessoas bem ricas. O Antônio Bandeiras, por exemplo, mora nesse prédio que tá bem aqui atrás de mim. 50 West Central Park. Central Park tá bem ali, ó. Mora mal, né, o menino. O apartamento dele custa 7 milhões de dólares. Coisa básica, menina. Coisa básica. Olhem, essa aqui é a parte de trás do prédio do Antônio Bandeiras. Tem a entrada principal e tem essa outra entrada aqui pra moradores. Chique demais. Tô aqui na frente de uma imobiliária e eu sei, eu sei que vocês são curiosos, assim como eu. Porque eu conheço vocês, nós somos amigos. Então é por isso que eu vou mostrar preço de alguns apartamentos aqui. Olhem. Gente, mas não, calma. Esse aqui, ó. Fala sério. Isso aqui parece de mentira, né, esse apartamento. Olha isso, esse espaço aberto. Misericórdia. 3 milhões e 500 dólares. Esse aqui. Olha que coisa mais casa Vogue. 9 milhões e 975. Gente, quase 10 milhões de dólares. O que que faz pra ter isso aqui na conta bancária? Queria tanto saber. Esse aqui é aqui no Upper West Side, ó. 7 milhões e 945. Gente, olha a vista. Agora a pergunta é, se vocês tivessem 10 milhões de dólares na conta e isso dá, sei lá, 70 milhões de reais na conversão, algo assim, vocês comprariam um apartamento igual esse aqui em Nova York ou vocês comprariam uma mansão gigantesca em algum lugar do Brasil? Me contem. O que que vocês fariam com esse dinheiro? Um toquinho fofinho número 3. Amigos, eu acabei de chegar em casa e esse último take que vocês viram foi das feirinhas de rua que eu falei pra vocês que compensa muito mais comprar fruta, verduras, legumes nessas barraquinhas, né? Falei, comentei com vocês no último vlog, na verdade, que eu e o Renan estamos comprando essas coisas agora só nessas barraquinhas de rua porque em mercado tá muito caro. E deixa eu mostrar pra vocês quando saiu tudo isso. Olha isso, é uma caixona, minha mão, dá tipo assim, três mãos de morango. Tem morango aqui que não acaba mais, é muito morango. Comprei, aqui tem cinco bananas, três maçãs e esse tantão de tomate aqui, cereja, por R$8,50. E só pra vocês terem uma noção, essa caixa de morango no mercado tá saindo R$8,00. Então, assim, compensa muito mais. Descobrimos, viu? Aqui é a fonte da economia. Cheguei em casa e já vim correndo editar esse vídeo pra já subir pra vocês amanhã, quarta-feira. E eu, assim, simplesmente vi que eu esqueci de finalizar o vlog, esqueci de dar tchau pra vocês. Ótima youtuber que sou. Mas eu espero, como sempre, como todos os vlogs, como todos os nossos passeios, que vocês gostem e se divertam muito de estar aqui comigo, amigos. Que vocês gostem da minha companhia, tanto quanto eu amo a companhia de vocês. Vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim e compartilhar tudo com vocês, principalmente momentos tão importantes quanto os que eu vivi hoje. É muito especial e é muito doido que, tipo assim, parece que a gente vive 499 vidas em um único dia nessa cidade, cara. Não dá pra explicar. Eu tô vendo agora tudo que eu vivi hoje, eu tô, tipo assim, meu Deus. Meu Deus. Se você ficou comigo até o final, não se esqueça de comentar muito aqui embaixo tudo o que você achou, de curtir esse vídeo. E de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito. Porque toda a sua colaboração, todo o engajamento que vocês dão me ajudam muito, cada vez mais, a trazer muitos conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Então eu conto muito com vocês, agradeço novamente a companhia e a gente se vê no vlog de domingo. Ó, tô de olho em quem não for passear comigo no vlog de domingo, hein? Tô de olho. Beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau! Tchau!